Estou cansado de comer miojo em casa. Ainda bem que dá pra comer miojo na praia. Miojo na praia é praiojo. Miojo tem tudo a ver com praia. Não é, Tonho? Vamos! Miojo na praia é praiojo. Enche a barriga e esquenta o coração. Miojo na praia é praiojo. Oh, eu amo praiojo. Curtir o miojo na praia sentado numa boia de miojo faz a gente sentir-se completo. Olha lá, Clélio. Comer fora é uma delícia. Com miojo, mais ainda. É praiojo. Tchau, tchau.